Temos estas três estrelas aqui. Então, se dissermos que temos um grupo de três estrelas, quantas estrelas temos? Temos, literalmente, um grupo de três estrelas. Ou seja, temos três estrelas. Uma, duas, três. Este é o meu primeiro grupo de três estrelas. Agora vamos tornar isto um pouco mais interessante. Suponhamos que tínhamos dois grupos... Suponhamos que tínhamos dois grupos de três. Aqui temos um grupo e aqui temos o segundo. Aqui estão dois grupos de três. Então, quantas estrelas temos no total? Temos dois grupos de três. Dois grupos de três. Ou também podemos dizer que temos três mais três. Isto é igual a três mais três, ou seja, seis. É igual a seis. Vejamos. Um vezes três. Um grupo de três é três. Dois grupos de três, que é o mesmo que dois vezes três, que é igual a seis. Vamos tornar isto ainda mais interessante. Suponhamos que tínhamos três grupos de três. Três grupos de três. Quanto é que isto está? Temos três grupos de três, que é o mesmo que dizer três vezes três. E quantas estrelas temos agora? Bom, isto é o mesmo que três mais três mais três, que é igual a três mais três mais três. Reparem, aqui temos três grupos de três. Aqui temos dois grupos de três e aqui temos um grupo de três. Assim, três mais três mais três é igual a nove. E podemos contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ou podemos contar de três em três. Três, seis, nove. Já devem estar a perceber a ideia. Muito bem. Vamos continuar a acrescentar. Vamos experimentar com quatro grupos de três. Quanto é quatro vezes três? Um, dois, três, quatro. Isto representa quatro grupos de três. Podemos representar por quatro vezes três. Quatro vezes três, que é o mesmo que três mais três mais três mais três. Três mais três mais três mais três. Reparem, temos quatro, três. Um, três, dois, três, 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 três e quatro, três. Um, três, dois, três, três, três e quatro, três. Isto dá três, seis, nove, doze. Doze. Agora que o vídeo está quase a terminar, convido-vos a continuar. Tentem descobrir quanto é cinco vezes três. Cinco vezes três. E seis vezes três, e sete vezes três, e oito vezes três, e nove vezes três, e dez vezes três. Dou-vos uma pista. Não precisamos de desenhar as estrelas, mas é bom visualizarmos. Vimos que quatro vezes três é quatro grupos de três. Então, cinco vezes três será igual a cinco grupos de três. Dois, três, quatro, cinco. Cinco, que é igual a três, seis, nove, doze, quinze. Quinze. Convido-vos a tentar calcular isto depois deste vídeo.